Não tem brilho, nem botem na rádio Tem um bolso e um tremor ligeiro Não tem brilho, nem água E se não basta, se atende Não tem brilho, não tem brilho E se é pra polícia e vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente E só me calma só, mas me verão Não tem brilho, nem botem na rádio Não tem brilho, nem botem na rádio Não tem brilho, nem botem na rádio E se é pra polícia e vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente E só Mais uma máscara e pra gente E só Você gostou de cantar a música? Gostou? Gostei Vamos passar a tirar do repertório Por quê? Não, tem que cantar a estrema e não Apai, tem sete dias que a música foi lançada A música foi lançada A música foi lançada